Papai Pois eu também sou novinha Paciência, juntinha Temos que esperar pra namorar Quando o tempo passar e você deixar de ser criança Pode ter a esperança de me fazer feliz Faremos nosso ninho com muito carinho E felizes teremos os dois Mas paciência, juntinha Isso é pra depois Muito depois Quando o tempo passar e você deixar de ser criança Pode ter a esperança de me fazer feliz Faremos nosso ninho com muito carinho E felizes teremos os dois Mas paciência, juntinha Isso é pra depois Muito depois Tchau! Tchau!